Música Amigos traders, o dia hoje está sensacional, vocês não podem sair daqui Hoje tem uma estratégia manual inédita, eu nunca utilizei essa estratégia E eu vou fazer em conta real para vocês E lembrando que tem hoje a operação do bot Falcon É um bot top de dígito difference que todos que adquiriram estão batendo a meta Estão fazendo bastante grana e eu vou ligar ele também em conta real Então você que não conhece o nosso canal, o canal Pletsch Trader Todo dia vai trazer para você conteúdo inédito sobre a Binary.com É o maior canal do Brasil, exclusivo da Binary São 7.330 inscritos em 9 meses de canal Então se você todo dia quer buscar um conteúdo top em conta real Um day trade em conta real Busca sua liberdade financeira igual eu consegui a minha Graças a Binary.com E todo dia baixar um robô de graça Já se inscreve e ativa o sininho de notificação Que olha só, são mais de 600 vídeos Todo dia 8h30 eu vou trazer conteúdo para vocês De domingo a domingo, segunda a segunda, ok? Esse vídeo eu coloquei ontem para vocês Bot Binary 100% Free Download para Day Trade Um super bot, o bot Goro Legal demais Então vocês cliquem em mostrar mais aqui Que é importante falar com vocês Por quê? Vocês vão fazer o cadastro na Binary E vão ganhar um super robô Mais uma planilha de gerenciamento Que eu utilizo no meu Day Trade Ela é exclusiva para quem se cadastra pelo nosso link Adquirir qualquer um dos nossos robôs Ou nosso curso Então corre, clica nesse link Faz o cadastro, me chama no privado Pelo WhatsApp ou então por e-mail Que eu vou estar te mandando nessa planilha E um super robô Quem não conhece os nossos cursos O link está na descrição São os melhores cursos do Brasil E 100% em conta real Nunca foi feito algo assim Então está muito top Parceria e contato para falar comigo Platistrader.com O nosso site Platistrader.com O nosso grupo do WhatsApp O grupo do Facebook Página oficial Telegram E o robô Vai ficar sempre na descrição Para vocês baixarem Então só tem novidade Deixa o like Ativa o sininho de notificação Se inscreva Sininho Que todo dia 8 e meia Eu vou trazer conteúdo para vocês 100% free Vamos lá de operação Você que não conhece o nosso site Nós também temos o nosso site É o Platistrader.com E aqui eu conto um pouco a história do canal Sobre o que é o curso Mestre da Binary É o primeiro curso do Brasil 100% em conta real Na Binary.com Para quem se destina E ainda você vai saber Quem é o professor Tarek Platzi Que está falando com vocês agora E como eu conquistei minha liberdade financeira Então se você quer uma renda extra Ter consistência no seu D3 diário Você com certeza vai conhecer os nossos cursos E vai se apaixonar São 15 robôs em conta real 15 estratégias manuais E no curso completo São o conjunto do curso 1 e 2 Inclusive de brinde Dois robôs oficiais do canal No curso de robôs A estratégia Heisenfall Oficial no curso De estratégias manuais E no curso completo Você vai receber todos os brindes Do curso 1 e o curso 2 Então está muito top Vamos de operação Day trade em conta real E daqui a pouco Uma estratégia inédita em conta real Deixa aquele like Me acompanhe Vamos lá Vamos de operação Com o robô Falcon Vou mostrar como funciona E como vocês vão alimentar Se vocês já perceberam Ele tem Possui uma configuração Muito avançada De análise de tics A gente sabe Que o robô de estudifers Como no manual Nós temos 90% de acertar E se o robô Ele já faz análise Fica bem interessante Você fazer a operação Para quem gosta De robô de estudifers A stake inicial Eu vou começar com 1 dólar Perfeito E nós vamos seguir A planilha Pledge Trader O legal do robô Falcon É que ele tem Esse sistema de proteção Onde você determina O quanto de lojas Ele pode ter Então além de todo o trâmbito Você pode colocar Aqui no caso Eu vou colocar 1 Ele perdeu 1 Ele vai entrar a segunda Se ele perder Ele não entra mais Esse será o nosso Stop Lodge Perfeito E é assim que funciona O Profit A gente vai simular Uma banca de 50 dólares Com a planilha Pledge Trader Você se cadastrando Pelo link que está na descrição Você entra em contato Comigo que eu vou te dar Essa planilha Mais um super robô E além do mais Na compra de qualquer robô Incluindo Falcon Você vai receber As nossas recomendações oficiais O suporte 24 horas Do canal Pledge Trader Todas as atualizações Do robô de graça A gente conseguiu melhorar O robô E você vai receber Essa planilha Os nossos mais de 1300 clientes Que seguem essa planilha Nenhum deles quebrou a banca Então vamos simular Como o Luiz Fernando que pediram ontem Na estreia Pediram para ver o Falcon Simular bancas pequenas Então vamos pegar Uma banca aqui De 50 dólares Deixa eu ver aqui Banca de 30 dólares Vou selecionar aqui A nossa meta é 0,93 Então a gente coloca O valor da nossa banca Já calcula o Stop Loss E se a meta foi batida Sim ou não Então é uma planilha Totalmente automatizada Para você começar A fazer grana na Banner Ela vai de 10 a 10 mil E não se baseia Em percentual Em sim metas diárias Por isso que todos Os nossos clientes Que adquirem Mais de 1300 clientes No mundo inteiro Seguem essa planilha E todos conseguem Bater a meta Então beleza A gente sabe Que a nossa meta É 0,93 Já coloquei aqui Já está todo configurado O bot Falcon Você que gosta De robô de estudifres Beleza está certo Vamos lá de robô Falcon Do canal Platistrade Ok E vamos de operação Se eu observar No lado esquerdo Ele começa a fazer análise E a nossa meta É 0,93 Que é sempre seguindo A planilha Do canal Platistrade Daqui a pouco Uma super estratégia Para vocês Todo dia O canal Platistrade 8,5 Vai ter uma estreia Então fecha com a gente Que é sucesso E essa é a operação Do robô Falcon Pode observar Que ele está fazendo análise Ele vai fazer Uma compilação De dados Dos tic tacs Dos últimos dígitos E aí ele vai entrar A ordem dele Totalmente configurada Lembrando que a gente Colocou aqui Se você observar No bot Falcon Que a sequência máxima De lojas dele é uma Se ele entrou Perdeu Ele vai entrar uma Se ele não recuperar O robô para Perfeito É bem simples assim A operação do Falcon E vamos aguardar Deixe o like Seu comentário Ele já começou A fazer as análises De percentual Se vocês observarem aqui Agora ele começa A fazer análise Ele observa os números E depois ele começa A fazer suas próprias análises Ele acabou de fazer A primeira entrada E vamos aguardar Já teve uma win Estamos em conta real Vamos aguardar O bot Falcon Enquanto isso Já pode deixar o like Se inscreva Pelo nosso link Na descrição Me chame no privado Que eu vou te dar Um super robô Canal Pletsch Trader Todo dia Oito e meia Operações em conta real Day Trade Robôs de graça Para vocês Estratégias de graça E vamos de operação Com o bot Falcon Do canal Pletsch Trader Deixe o seu like Sempre para dar Aquela moral Para o canal Pletsch Trader E vamos com tudo Já fez a terceira Entrada do bot Falcon E vamos aguardar Perfeito Meus amigos Vamos aguardar Sempre seguindo a planilha Do canal Pletsch Trader E todos que seguem a planilha Conseguem bater a meta E fazer grana Na Binae.com E com certeza Você também vai fazer E é um robô De dígito difference Que faz análise Então se você observar Ele aposta Um dólar Ele ganha 0,09 Aproximado 0,1 Então para recuperar A gente vai ter que fazer O martingário Do dígito difference normal Quarta entrada Quatro wins Estamos em conta real Para deixar frisado Para vocês Lembrando que não existe Robô milagroso Se você não tiver Gestão de banca Uma internet boa Um computador adequado Você pode pegar loss Não é culpa do robô O robô faz análise Você está na Binae.com Que está há 20 anos na área E já ganhou De novo O bot Vamos de operação Ele encontrou Um momento oportuno Ganhou novamente Esse é o bot Falcon Do canal Plat Trader Estamos em conta real Compre o robô Falcon Entre em contato Ou podem entrar em contato Diretamente com o Michael No grupo do WhatsApp E vamos de bot Falcon A operação está bem legal dele Deixe um like Seu comentário Todo dia vamos ter aula Com robôs Então você vai configurar Do Falcon A stake inicial A stake ao vencer A sequência máxima De loss Então é bem seguro Para quem não utiliza O stop loss O robô Ele é muito seguro Para vocês Não vamos pegar Nenhuma loss Para contar a história Já fizemos 0,90 Já era suficiente Para a gente bater a meta Já poderia ter pausado O robô Mas eu vou deixar ele fazer Mais uma entrada Para vocês Porque a nossa meta É 0,93 Eu falei no início Que quando você trata De dígito difference Você arredonda sempre Para baixo Se você bateu A sua meta Ali Já era E acabamos de bater A meta com 11 wins E 0 loss Foram 100% de win Na operação E batemos a meta Com o robô Falcon Compre o bot Falcon Comece a lucrar Na binary.com Deixa eu dar um print Aqui que eu vou botar No grupo Deixa eu postar Aqui para vocês Então fizemos 0,99 Então vocês já preencheram Com uma banca De 30 dólares A meta foi batida Sim Qual foi seu lucro 0,99 Então você pode ver Que a planilha Já soma O seu lucro Para o dia 2 Então fica sensacional Fazer as operações Seguindo essa planilha 90% Das operações Para serem bem sucedida Você precisa de gestão De banca E essa é o segredo Essa planilha Ela é exclusiva Do canal PlatyTrader A gente não vende ela Ela é exclusiva Para quem compra Qualquer um dos nossos robôs oficiais Adquire o curso Ou se inscreve no link Que está na descrição Comece a mudar sua vida Buscar a sua liberdade financeira Igual eu consegui a minha Se inscreva pelo nosso link Adquira os nossos robôs O nosso curso Que está a preço de banana Absurdo Você vai receber 15 robôs Ou 15 estratégias manuais Ou os dois 15 estratégias manuais Ou 15 robôs Sensacional Linda a operação Do bot Falcon Vamos então Para a estratégia Que eu vou ensinar Para vocês Como vocês podem Potencializar ela E outra Prestem atenção Deixa o like Ajude o canal PlatyTrader A continuar no topo E fazendo bastante grana Na Binary.com Deixa eu voltar para cá Então fizemos Uma graninha legal aqui Vocês vão entrar Na Binary.com Estamos em conta real Vamos para a virtual Vou voltar Para a conta real Conta USD Então foi uma linda Operação do Falcon Meus amigos Traders Então vamos Em mercado Índices sintéticos Índice de volatilidade 10 Ok Volatilidade 10 Clicamos E vamos no Par ou ímpar Sabe aquela estratégia De 3 ímpares Você clica em bar 3 pares Você clica em ímpar Que o robô IANA Faz da melhor forma possível Muito mais eficiente Que essa manual Você consegue colocar Quantas quiser Nós vamos colocar um TIX Como vai funcionar Essa estratégia Essa é uma estratégia Bem mais rápida Então vocês vão ter Que ter uma banca De pelo menos 50 dólares Para fazer ela A gente vai observar Aqui Em vez de ser 3 números pares A cada 2 pares Nós vamos entrar Não ímpar Nós vamos entrar Em par É uma estratégia inversa Em vez de ser 3 pares E entrar em par Em 2 pares Nós vamos entrar Em par Perdão Em vez de a gente Esperar 3 números pares E entrar em par Ou 3 ímpares E entrar em par Essa a gente vai esperar 2 números pares E vamos entrar em par Perfeito Então vou dar um Ctrl mais aqui Só para vocês verem E vamos começar Essa estratégia Foi o Felipe Que passou para a gente 4 E 6 Entrei Primeira win A gente ganhou Então prestem atenção 2 pares Entramos em par 2 ímpares Entramos em ímpar Perfeito Essa é a estratégia nova Do canal Plex Trader Para vocês Perdeu Faremos o martingale 2 6 Entrei em par Perdemos Não tem problema nenhum Faremos o martingale Vamos lá 2 ímpar Entrei em ímpar Perdi 1.4 Não tem jeito Vamos lá 2 par Entrei em par Ah moleque Estou gostando Já recuperamos 0.35 Vamos lá Ímpar Ímpar Entrei em ímpar Perdi 0.70 Vamos lá 2 par Entrei em par Ah mulher Que ganhei de novo 0.35 Bom que essa é rápida 4 par 2 par Entrei em par Ah mulher Que ganhei de novo Ah Plex Trader Na área Só inovando Para a galera 8 8 Vocês viram ali Entrei 0.70 Ó 3 1 Entrei em ímpar Ah mulher Que estou gostando Hein Ah que tentaram Essa estratégia Caraca Opa 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 Sensacional Ravina acabou de ser vendido Ótimo Confirmação do banco Vamos lá Próxima operação 0.35 0.35 Gostei Gostei hein gente Vamos lá 8 8 Par E que isso gente Que estratégia é essa Que vai derrubar Binary.com Ganhamos de novo Vamos ver 0 0 Entrei em par Ah tá de brincadeira Plex Trader O que você está fazendo Galera vai achar que é fake Tem um monte de bosta Que dá dislike Que não gosta dos nossos vídeos Agora eles vão dar dislike mesmo E falar que é fake Vamos lá Vamos lá 1 9 Entrei 2 ímpar Ah não Tá de sacanagem Plex Trader Você tá de sacanagem com a minha cara hein Galera A cada 2 pares você entra em par A cada 2 ímpar de vocês entra em ímpar Perfeito Essa estratégia para vocês Deixem o like Compartilhem com os amigos Ajude o canal Plex Trader Muita gente que está assistindo o vídeo Não deixa nenhum like Tem um monte de bosta Que tem inveja do nosso canal E já dá o dislike sem ver o vídeo Então por favor Você que curte a gente Que sempre está trazendo conteúdo novo Para vocês Deixa aquele like Para dar uma moral para a gente Beleza Muito obrigado E amanhã 8 e meia Estarei presente com vocês Novamente Galera Sensacional essa estratégia Show de bola Amigos Trader Vocês que buscam sua liberdade financeira Fazer o Day Trade E sacar diariamente na Binary.com De forma consistente Vocês tem que entrar no site PletsTrader.com Que nós desenvolvemos um curso 100% em conta real É o único curso do Brasil Com 100% das aulas em conta real E no site você vai entender O que é o curso mestre da Binary Para quem se destina o curso mestre da Binary E também quem é o professor Tarek Pletsch Que vai estar apresentando as aulas para vocês E vocês vão entender De fato Como eu consegui minha liberdade financeira Como eu consigo Bater minhas metas diariamente E a minha vida hoje Se baseia na Binary.com Onde eu tiro hoje A minha maior renda Mensal Nós desenvolvemos 3 super cursos Para vocês Nós temos o curso Com robôs Onde será disponibilizado 15 robôs Em conta real Para vocês baixarem Com aulas sensacionais Nós temos o curso Com 15 estratégias manuais Onde vai ser disponibilizado Todas em conta real E o nosso curso completo Contemplando os 2 cursos anteriores De brinde Você no curso de robôs Vai receber 2 robôs oficiais do canal Já o curso com estratégias manuais Você vai receber 15 estratégias em conta real Para você aprender a ganhar dinheiro De forma manual E de brinde também A estratégia manual A Raiz e FAL Pledge Trader E no curso completo Você vai receber os brindes Dos 2 cursos anteriores Os 2 robôs oficiais Mais a estratégia oficial Raiz e FAL Clica Tenho certeza que você vai gostar Você que é dono de canal Trabalha com marketing digital Você pode se afiliar Porque está na Monetize Você pode pagar em boleto Parcelado Em quantas vezes quiser Aproveite Está imperdível É o primeiro curso do Brasil Com 100% das aulas em conta real Então busque sua liberdade financeira Adquira os nossos cursos E comece a lucrar de fato Na Binary.com Ótimo dia a todos vocês